A equipe de samba A equipe de samba Ai tu que nasce no, ai tu que nasce no, feliz da cinta, na minha casa é da luta e vinda, com o seu pai de novo, para que se nasce neve, nos vive, nos vive, nos vive, nos vive, nos vive. Aplausos